E aí galera, tudo beleza? Estou aqui com o Galaxy S7 ao lado do G4 Plus Aí vocês devem estar se perguntando, ah, vai fazer um comparativo nada a ver Dois aparelhos aí de classes completamente diferentes Pois é, dois aparelhos de classes diferentes O G4 Plus está custando menos da metade do Galaxy S7 Porém, eu aqui fuçando, né, com os dois aparelhos em mãos Porque eu estou testando para fazer análise O G4 Plus porque eu vou fazer um comparativo com o Quantum Go, Quantum Fly, QAZ E está aí eu fuçando e encontrei duas funcionalidades Que o G4 Plus consegue superar o Galaxy S7, o topo de linha da Samsung Pois é, acreditem, que é o sensor biométrico Pois é, o sensor biométrico E a câmera frontal, que ambos aqui possuem uma câmera frontal de 5 megapixels A questão da biometria não é a questão da velocidade É que a Samsung fez uma coisa aqui meio que errada no S7 Além de você tocar na tecla para desbloquear Você tem que pressionar, pressiona uma vez e na segunda que a tela desbloqueia Isso aí reflete um atraso no desbloqueio da tela E por isso o G4 consegue sair na frente Porque apenas você tocando aqui já desbloqueia a tela Mano, que lindo! Eu não sei se vocês utilizam, mas uma coisa que eu tenho percebido Depois que eu passei a utilizar esses aparelhos que possuem Sensores de impressões digitais para desbloquear a tela É que você acaba se acostumando completamente É tão fácil você chegar no aparelho, chegar assim, desbloquear na hora, sem precisar digitar senha Que quando você pega, passa a utilizar um aparelho que não tem sensores de impressões digitais Que você é obrigado a fazer o desenho ou digitar uma senha Você se sente assim meio que frustrado Ou então aquela sensação de que você retrocedeu de alguma forma É uma coisa muito estranha Vamos colocar um ao lado do outro aqui para vocês verem como é Olha só que merda a Samsung fez nesse aparelho Você tem que pressionar essa tecla aqui Além de você tocar, você tem que pressionar ela para poder desbloquear Já no G4 Plus você só basta encostar o dedo que já desbloqueia rapidamente Então vamos lá o teste Olha só Vamos lá de novo Olha lá Eu tenho que pressionar aqui a tecla e segurar até desbloquear Olha só O G4 está indo bem mais rápido Olha lá, está vendo? Você tem que aqui pressionar uma vez e não desbloqueia Você pressiona uma vez, a tela acende e a segunda desbloqueia, está vendo? Muito louco Você não pode pressionar duas vezes aqui porque senão abre a câmera Então, você pressiona uma vez, a segunda desbloqueia Muito louco Isso aqui é um retrocesso Poderia só encostar aqui como a maioria dos aparelhos, mas não Agora vamos lá com os dois aparelhos com a tela já acesa Olha lá Olha de novo Tela acesa O G4 está indo na frente Veja agora o teste em câmera lenta Olha só Vamos lá, bloquear novamente Por mais que seja uma diferença mínima, mas ainda assim o G4 Plus leva vantagem Outra coisa que eu percebi Essa aqui é a foto capturada com o Galaxy S7 e essa aqui com o G4 Plus Vocês podem me dizer qual que está melhor aí? Olha só Do G4 Play tem muito mais nitidez Olha só Olha só Olha o zoom disso Agora vamos lá para o S7 Estranhamente, né? Agora vamos ver em cada aparelho Também que tem aqui Está vendo aí, pessoal? Olha só Aqui a foto capturada com o G4, aqui a foto capturada com o Galaxy S7 Estou pedindo da Samsung Olha só Você pode ver que no G4 aqui tem muito mais nitidez nas imagens, né? Olha lá as cores vivas Olha aquela planta lá, por exemplo Olha só Olha para aqui Está vendo aí? O G4 realmente conseguiu superar aqui O S7, por incrível que pareça Pessoal, esse vídeo não é um comparativo Só queria comentar sobre essa curiosidade aí, né? Qualquer coisa eu fiquei testando aqui esses dois aparelhos Porque o Galaxy S7 aqui está em minhas mãos para fazer uma análise Vocês pediram muito no vídeo unboxing E o G4 está em minhas mãos porque eu vou fazer um comparativo do Quantum Fly Justamente com ele Porque muita gente me pediu aí Esse comparativo aí dos dois aparelhos E eu testando aqui, né? Manuseando os dois aparelhos Notei essa diferença aí entre um e outro Cara, o G4 aqui superando o S7 nas impressões digitais E também na câmera frontal, por incrível que pareça, né? Sabemos que os dois aqui tem uma câmera frontal de 5 megapixels O Galaxy S7 até mesmo possui uma tela super AMOLED Uma tela com mais nitidez, com mais qualidade Se comparado com a tela IPS do G4 Plus Bom pessoal, só queria passar essa curiosidade para vocês aqui Porque eu achei me sentindo a obrigação de comentar isso rapidamente aqui com vocês Porque vocês se interessam aí por smartphones, curiosidades sobre smartphones Aí pode pegar essa experiência minha aqui E comentar para um colega que esteja querendo comprar um desses dois dispositivos E aí vocês já passam essa informação Porque é um fato, né? Mostrei um caso aqui na cara de vocês E vocês viram que realmente funciona O G4 Plus dando um pau no S7 aí O topo de linha da Samsung Pois é Então é isso pessoal Quem gostou do vídeo dá um like favorita Até a próxima E aí